Dia do Senhor 51, pergunta 126, qual é a quinta petição? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, isto é, que por causa do sangue de Cristo, não nos imputes, pecadores desgraçados que somos, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós, e que também encontremos em nós essa evidência da tua graça, que estamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo.